Se sair é gay É uma praia Gostei É ridículo Mas eu Eu sou colorista Vai ser palhaçada Última partida hein Se eu não ganhar Vamos contra tudo Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ele é palhacinho, né? Ele é palhacinho, viu? Caralho Pô, Amarelo, isso não era palhaço, não? Que laranja, hein? Isso era o que, Amarelo? Eu era o ninja Ah não, esse... Tu foi louco Tu foi louco Eu vou ter nenhum carasho, não quero outro cara aí Ai meu Deus do céu Tá tão louco